Por favor, o que está acontecendo? Um instantinho, deixa eu ver se caiu aqui. Não sirva agora. Seu Didi, o que é que o senhor está fazendo aqui no salão? Volte para a cozinha imediatamente. Caiu o meu anel de formatura que a minha mãe deu, o jardim da infância. Eu batendo as batacinhas, picando aquelas coisas, sabe? O picadinho de ontem, é o croquete de amanhã. Eu fazendo aquelas transformações e o anel caiu dentro de uma comida grande, de um panelo no frito. Seu Didi, se o senhor não sai da cozinha, como é que vem procurar o seu anel aqui no salão? Caiu aqui, caiu. Vai embora. Enquanto eu não achar meu anel... Enquanto eu não achar meu anel... Vai para a cozinha. Vai com Deus, irmão. Vai com Deus, irmão. Seu Didi, cozinha. Não fique no salão. Eu vou ver na sopa. O cavaleiro já comeu. Mas o que é isso? Mas o que é isso? É o anel meu que caiu. Só me senta, filha. Desculpa. Vai no fim. O que vai da fora? Pare com isso! Enquanto eu vou para a cozinha que eu vejo. Não, feijoada eu tenho certeza que não foi. Porque na feijoada a gente laga tudo que encontra no chão. Descecido na sopa. O moço já comeu muito? Um instantinho. Meu anel que caiu. Desculpa. Me perdoe. Depois você em vez de... Volte para a cozinha imediatamente. Eu estou começando a ficar nervoso. Oh, meu Deus do céu. Aqui é um prato para dois. Aqui não tem. Olha aqui, restaurante muito fino do senhor, não é? Claro, claro que é fino. É fino? Lógico. Serve risoto em prato fundo. O que é isso? Serve prato de sopa. Tira um pouco. Comendo risoto em prato de sopa. Por favor. E a cavadeira? Muito, muito fino. Muito fino o seu restaurante. Não, não. Didi, o conde não. Olha, conde, conde. Um instantinho. Eu sei que o senhor é gente fina. Sabe comer bem. Você come muito bem no recreio do galo. Ali no escorrega. Tudo que é restaurante fino, praça seca. Mas é o seguinte, Didi. Perdi meu anel de formatura. Como é? Se por acaso o senhor, que é rapaz muito fino, não tá aqui na macarronada. Eu não posso sair daqui. Não achei, né? Não achei, né? Escusi, 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 esconde. Mano, é todo ele, gatiado, tem que te matar. Porra, cara, é pato, olha pato. É à toa que é mais gorda. Pato, eu quero comer esse pato, não tem que te matar. É, esconde, 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 esconde. Ninguém vai sair daqui, ninguém vai sair daqui. Escusi, esconde, 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 esconde. Ninguém vai sair daqui, a pata, por favor, me a joelha, se a joelha. É, todo mundo, escusi, escusi. A pata daí também. Isso, senhor. Ninguém se mexe, hein, não vou sair de espaço. Alguém já comeu meu anel, hein. Alguém já engoliu. Alguém vai ter... Não, afasta, afasta. Se você tá maluco, não é possível uma coisa assim. Afasta, vai ter que tomar. Toma. O que é? Não interessa. Toma. Vamos tomando. Olha o que rícino. Olha o que rícino. Olha aí, hein. Já se passaram muitas horas. Faz uma hora e ninguém se manifestou ainda, hein. Que era o meu anel de volta. Olha o meu anel de volta. Olha aqui, o seu anel de formatura. Você esqueceu em casa. Eu sei que tu não gosta de sair sem ele. Desculpe a nossa falha. Obrigado.